Miguel Leão Portilla É um antropólogo, um historiador e um intelectual mexicano Marcou praticamente todo o século XX no México Eu diria que todo este período passa pela mão dele Ele defendeu a sua tese de doutorado na década de 1950 Ela foi publicada em mais de 20 idiomas E o título é A Filosofia Náhuatl, estudada em suas fontes O primeiro livro da história que mostra como os mexicas Que viviam na região meso-americana Eram altamente filosóficos Tanto que, hoje, na Universidade Nacional Autônoma da Cidade do México O curso de Filosofia começa seus estudos com os filósofos aztecas Como Nedzalkoalt, Tlacalael e tantos outros Miguel Leão Portilla foi pioneiro neste tema Porque foi ele que divulgou para o mundo como estes povos tratavam a filosofia É uma tese orientada pelo padre Ángel Maria Garibay Que escreveu também o famoso livro História da Literatura Náhuatl Miguel Leão Portilla tem livros espalhados pelo mundo No Brasil, ele publicou A Visão dos Vencidos A Tragédia da Conquista, narrada pelos aztecas Publicou A Conquista da América Latina, vista pelos índios E pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina Ele tem o famoso livro Códices Os Antigos Livros do Novo Mundo Este Códices é fundamental para entender a escrita dos aztecas E como esta escrita tratava da história, da medicina, do meio ambiente Onde estavam as riquezas e por aí vai E ele também denuncia neste livro a queima dos códices Que foi um dos maiores crimes cometidos pelos invasores europeus Verdadeiras fogueiras se ergueram por várias cidades da Mesoamérica Em que essas bibliotecas eram incineradas Mais tarde, os próprios invasores se arrependeram Porque ali havia muitas informações e elas foram perdidas Couve a Frei Bernardino de Saagum, um franciscano Salvar alguns desses códices Que hoje foram roubados pelos museus europeus E é, em alguns deles, a principal peça a ser visitada Miguel Leon Portia, eu diria, o grande Música Música Legenda por Sônia Ruberti